Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem como funciona um freio de estacionamento eletrônico? Se sua resposta for não, fique tranquilo, porque neste vídeo iremos falar um pouco do que é o freio de estacionamento eletrônico, algumas curiosidades e suas particularidades mais importantes. E se você já conhece, não deixe de assistir até o final, pois com certeza verá coisas novas. Já sabemos que os avanços tecnológicos causam impacto direto no universo automobilístico. Cada vez mais, as inovações tornam o ato de dirigir algo mais fácil, confortável e prazeroso. Uma das inovações implantadas nos últimos tempos pelas montadoras foi o freio de estacionamento eletrônico. De uma forma bem fácil, prática e segura, o veículo ancorado em qualquer tipo de local em que é necessário parar. A praticidade do freio de estacionamento eletrônico começou a aparecer nos veículos no início dos anos 2000. Ele chegou trazendo pouquíssimo alarde no mercado, mas há motivos bastante consideráveis para que a indústria automotiva global adote a nova tecnologia de uma forma definitiva. Com esse sistema eletrônico, não há necessidade de uma alavanca dura e pesada instalada na cabine do veículo, nem é necessário um mecanismo de cabo ligado às pastilhas de freio da roda traseira, ampliando assim em muito o espaço utilizável, pois o freio de estacionamento eletrônico é acionado por um simples e pequeno interruptor que fica no console central. Isso libera espaço na cabine para conveniências importantes como mais porta-copos, um apoiador para celulares ou um botão de controle de volume do sistema de som. O interruptor do mecanismo pode, teoricamente, ser montado em qualquer lugar da cabine. Contudo, localizado no console central, perto da alavanca de mudança de marcha, ele permanece ao alcance mais fácil do motorista. Agora, vamos ver alguns casos particulares. Empresas como a Porsche e a Mercedes-Benz, por exemplo, otimizam ainda mais o que eu acabei de dizer para vocês. Essas montadoras optaram por colocar o interruptor no painel do lado direito na coluna de direção. Lá, o botão, além de ser manuseado facilmente pelo motorista, permite ainda mais espaço livre para recursos de conforto e conveniência no console central. Na sequência, vamos entender o modo de funcionamento do freio eletrônico. O sistema de freio de estacionamento eletrônico utiliza um módulo próprio separado ou funciona em conjunto com o módulo de controle de estabilidade. Para acomodar o freio de estacionamento eletrônico, as pastilhas de freios traseiras operam por meio de um sistema hidráulico elétrico em vez de hidráulico mecânico. Para acionar o sistema, o condutor simplesmente aperta o interruptor do freio de estacionamento eletrônico ou puxa em alguns modelos de carro. Isso envia um sinal para a unidade de controle do sistema que, por sua vez, envia um outro sinal para ativar os motores elétricos das pinças de freios traseiras. Na maioria dos veículos, todo esse processo funciona apenas se o freio que é acionado pelo pedal estiver pressionado no momento de apertar ou puxar o botão. No entanto, o freio de estacionamento eletrônico possui também outras vantagens. Ser controlado eletronicamente significa que algumas funções podem ser automatizadas, como partida automática, que na maioria dos casos, se a porta do condutor estiver fechada, o cinto de segurança encaixado e a alavanca de seleção do câmbio na posição drive, o motorista pode simplesmente acionar o pedal do acelerador e o freio de estacionamento será liberado automaticamente. Uma outra vantagem é a possibilidade de programação. Por outro lado, se o motorista esquecer de aplicar o freio de estacionamento, ele pode ser programado para funcionar sozinho, caso a alavanca de seleção de câmbio estiver na posição parque ou neutra e o cinto de segurança estiver solto quando a porta for aberta. Contudo, nem todos os fabricantes oferecem esse tipo de recurso. Uma outra funcionalidade é o chamado Hill Holder, que serve como auxiliar de partida em subidas. Esse sistema aciona os freios traseiros quando o automóvel é parado em uma inclinação muito alta, segurando o veículo por um curto espaço de tempo em que o motorista move o pé do freio para o acelerador, impedindo assim o seu retorno. Uma outra vantagem é o freio de emergência. Dependendo da configuração individual do carro, o freio de estacionamento eletrônico pode ser acionado como um freio de emergência. Simplesmente apertando ou puxando o freio de estacionamento, ele será aplicado levando o carro a uma parada de emergência, como se fosse um ABS. Outra informação importante é, em caso de necessidade de reparo, há algumas preocupações que o mecânico precisa ter para realizar esse tipo de serviço nos veículos com esse sistema. Se alguma manutenção for realizada, o carro deve primeiro ser colocado no modo de serviço. Mas este é um assunto para um próximo vídeo. Não deixem de ver aqui no canal. Você agora pode estar se perguntando, mas o que acontece se a bateria acabar? Fique tranquilo, pois todos os carros têm um procedimento orientado no manual para liberar as rodas. Exemplo Fusion, onde temos um vídeo aqui no canal explicando direitinho o passo a passo. Em suma, pessoal, esse é um sistema muito simples, mas bastante inteligente. Ele também possui a vantagem de não precisar de ajustes, uma vez que não existem cabos que esticam e se desgastam ao longo do tempo. O melhor de tudo é que, com o freio de estacionamento eletrônico, você deixa de ter a desagradável função de precisar puxar forte uma alavanca dura e a preocupação de soltá-la para sair com o veículo novamente. Quem, em seus primeiros dias como motorista, nunca se esqueceu disso? Fica a torcida de que esse maravilhoso recurso se torne cada vez mais popular, podendo também equipar no futuro até os veículos mais baratos, o que é perfeitamente possível, tendo em vista o avanço tecnológico que experimentamos nos dias atuais. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouco mais a respeito do freio de estacionamento eletrônico, um dos mais funcionais e promissores recursos possíveis nos veículos de hoje em dia. Pessoal, se querem continuar bem informados e por dentro das nossas novidades, então se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe com os amigos. Valeu e um abraço!